61K 690, Gazzetta AM, frequência 890, 890 kHz, 61E 962, 49 metros, frequência de 5.955 kHz, 31 metros, frequência de 9.685 kHz, 19 metros, frequência de 15.325 kHz. Esporte, música e informação de Gazzetta AM, tudo o que acontece de importante no Brasil e no mundo. De segunda a sexta, às 6 da noite, com reprise às 23 horas.